Só que, além disso, tem mais uma coisa que acho que você já deve estar pensando aí, né? Quando o Sol está próximo do horizonte, além dele ficar menos brilhante, ele também muda de cor, ele fica laranjado, avermelhado, não é verdade? As coisas estão relacionadas. Os dois fenômenos que eu acabei de falar, da diminuição da intensidade e da mudança de cor, estão relacionados. Isso ocorre pelo mesmo motivo, então, do fato da Terra ser redonda, mas também do céu ser azul, que foi aquilo que a gente falou anteriormente, né? Então, lembra, a luz do Sol, ela tende a se espalhar na atmosfera, preferencialmente, que cor? O azul, certo? Só que também a gente acabou de ver que, quando a gente olha para o Sol próximo do horizonte, a camada de atmosfera é maior, então, você tende a ver o Sol menos brilhante. As duas coisas relacionadas fazem com que o Sol mude de cor. Então, lembra que, preferencialmente, é a luz azul do Sol que se espalha, mas não é apenas a luz azul, preferencialmente aquela luz que tem uma frequência maior. Só que o vermelho, laranja, amarelo, verde, essas cores todas, que o Sol também emite, elas também se espalham, só que com menos intensidade. Só que quando o Sol está próximo do horizonte, a camada de atmosfera sendo maior, faz com que o espalhamento acabe se intensificando também. E aí, o vermelho, laranja, amarelo e verde, eles tendem a se espalhar também, com mais intensidade. Então, depois do azul, você tem o verde, o verde tende a se espalhar, depois do amarelo. Então, o verde e o amarelo, eles tendem a se espalhar mais, sobra quem? Sobra o laranja e o vermelho, que também se espalham, mas claro que se espalham menos do que o verde e o amarelo, isso faz com que o Sol, à medida que ele vai se aproximando do horizonte, a camada de atmosfera vai ficando maior, ele vai mudando de cor, porque a luz vermelha, ela sempre vem, a laranja também, só que a verde e a amarela, elas tendem a se espalhar mais, vai sobrando apenas o laranja e o vermelho. E mesmo quando você tem, por exemplo, em cidades grandes, como a cidade de São Paulo, onde você tem uma grande camada de poluição permeando a nossa atmosfera, a poluição, essa camada de poluição, ela também contribui para o espalhamento, porque são partículas que estão ali no espaço, sejam partículas que são moléculas de ar, oxigênio, nitrogênio, mas sejam partículas de fuligem, enfim, fumaça, essas partículas que compõem essa poluição, elas também contribuem para o espalhamento. Então, esse espalhamento, quando você tem a poluição, o espalhamento é tão forte que mesmo o laranja também vai quase que todo ele, e aí você vê o sol vermelhaço, uma cor avermelhada bem intensa.